As Vezes Pequenos Grandes Os Terremotos Ocorrem do lado esquerdo do meu peito Fora não se dão conta os desabentos Entre a Horta e o Morro Plata rolam ao quebrados sentimentos As Vezes Pequenos Grandes Terremotos Ocorrem do lado esquerdo do meu peito Fora não se dão conta os desabentos Entre a Horta e o Morro Plata rolam ao quebrados sentimentos Os mais íntimos já me viram Revejando escuros Em minha alma algo imóvel e soterrado Em permanente ação Em permanente ação As Vezes Pequenos Grandes Terremotos Ocorrem do lado esquerdo do meu peito Fora não se dão conta os desabentos Entre a Horta e o Morro Plata Entre a Horta e o Morro Plata rolam ao quebrados sentimentos Entre a Horta e o Morro Plata rolam ao quebrados sentimentos Em minha alma algo imóvel e soterrado Em permanente ação 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 O que é isso?